Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, a gente vai focar nesse curso prioritariamente sobre o aspecto somático, certo? Porque o Ayurveda entende que quando você tem um metabolismo funcionando de uma maneira consistente, todo o resto, de alguma maneira, fica mais fácil de estar saudável, tá? Então, dessas palavras que estão escritas aí, qual é a palavra mais importante na concepção do Ayurveda para a gente manter a nossa saúde? Esse é um aspecto bem importante. Agni. Agni. Por quê? Agora a gente tem que começar a saber por quê. Não basta só acertar a múltipla escolha. Bom, porque, sei lá, pelo que eu entendo até agora, ele é o cara responsável pela nossa capacidade de metabolizar tudo. De colocar para fora, né? O que não presta. Então, tudo que passa para os sentidos é metabolizado por ele. Para chegar nesse 4 aí, é importante que ele funcione muito bem. Isso, teoricamente, era um 3, mas vamos nessa. Então, na ideia da nutrição no Ayurveda, a gente tem sempre alguns elementos. Isso está nos vídeos do Ayurveda Bem Vivido. A gente tem a ingestão, a gente tem a digestão, a gente tem a assimilação, barra. Tudo bem. E aí a gente põe a excreção e a construção. Ok? O A é o quê? O A é a assimilação. Certo? O C é o quê? O C é a construção. Esse Agni aí não tinha que estar no segundo também? Você falou que da mesma forma que você metaboliza... O Agni aqui na mente, aí ele vai chamar Tedias. Ah, tá. Que é um primo mais sutil do Agni. Um princípio do Agni, na verdade. Então, basicamente o seguinte. Quando a gente estiver falando, por exemplo, de mente, a gente vai entender que o princípio da ingestão, ele normalmente é muito importante. Porque toda hora os sentidos, a gente, quando está comendo, a gente decide quando a gente põe na boca ou não. Mas os sentidos, a gente tem menos capacidade de dizer o seguinte, eu não quero escutar isso. Ou eu não quero sentir isso na minha pele e tal. Mas quando a gente está falando dessa parte mais somática, esse elemento daqui, da digestão, se torna prioritário. Porque, assim, relativamente falando, a gente tem uma capacidade grande de escolher o que a gente põe na boca e mastiga e engole. Certo? Em comparação ao que, por exemplo, a gente escuta. Ou qualquer coisa assim. Ou que a gente lembra. O fluxo de pensamento já é uma coisa mais... E quem é que atua nesse processo de digestão? O nosso querido Agne. Tá? Então, da mesma forma como a gente definiu saúde, a gente precisa definir Agne. Vamos lá. Agora é a hora de vocês falarem. Definição de Agne, por favor. É fogo digestivo, não? Tá. Isso é uma definição muito Ayurveda de Magazine. Vamos começar a fazer as coisas de uma maneira mais precisa. Como é que você sabe que Agne atuou? Qual é o princípio fundamental de Agne? Capacidade metatológica. O que é metatológica? Não, metatológica para fora. Não, metatológica para fora é processar. O que significa processar, assim, na prática? Se eu andei daqui para cá, eu usei Agne? Ou não? A gente tem que saber. A gente tem que saber onde é que Agne existe e onde é que Agne não existe. Tá? Então, o conceito importante de Agne é o seguinte. Você tem uma coisa que é de um tipo. Aí você vai e passa por aqui. Essa outra coisa vira algo de tipo diferente. E no meio do processo, alguma coisa atuou que transformou bolinha em bolinha linha. Sendo que bolinha é estritamente diferente de bolinha linha. Em uma linguagem matemática. Agne pega proteína, transforma aminoácidos. Exatamente. O que é o aspecto fundamental de Agne? É que ele transforma. Você entra o A. Se você saiu o A, você não teve Agne. Se você entrou o A e saiu diferente de A, você teve Agne. Ok? Então, em certo sentido, quando eu ando daqui pra cá, eu peguei uma parte de energia que estava no meu sistema e transformei uma energia potencial em energia cinética. Então, quem foi que transformou essa energia que estava potencial em cinética? Foi a Agne. Mas, fisicamente, eu não mudei muito. Certo? Então, dependendo do ponto que você está olhando, você vai dizer que a Agne atuou ou não. Certo? Então, vamos lá. Deixar bem claro, em letras garrafais, isso é super importante. A Agne é aquilo que transforma A em algo diferente de A. Ok? Só que no processo de digestão, isso tem uma característica mais importante. Qual é essa característica importante? Por que a Agne é tão importante no processo do que a gente chama de digestão? Porque ela só vai utilizar o que de fato é importante e colocar pra fora o que não presta? Isso daí, quando o sistema está equilibrado, tem alguma razão de ser. Mas o importante do Agne é o seguinte. O Agne, aí anota de novo. O Agne permite que aquilo que não é você, se transforme em você. Então, por exemplo, tem chá aqui dentro. Chá é Thiago? Não. Quando isso entra no meu sistema e vira meus tecidos, quem foi o responsável por aqui essa coisa que não era Thiago se transformasse em Thiago? Agne. Ah, isso é uma coisa muito bobo que você está falando. É? Então, dá pra uma pessoa de constituição mais cafa uma quantidade grande de líquido, principalmente líquido que não seja aquecido. Ela não vai conseguir nem digerir a água. Então, assim, só pra... Aproveitando que a gente está numa época mais cafa, né? Uma das coisas que pode intoxicar muito no sistema cafa é beber água demais. Porque, sabe, tipo assim, quebrando um pouco dos paradigmas, assim, verdades absolutas. Uma pessoa de constituição cafa, já que a gente está fazendo uma coisa mais de saúde na prática, não deveria tomar água em temperatura ambiente se ele não está com calor. Ele não deveria sempre tomar água aquecível. Então, aí no caderno de vocês, ou então nas folhas, crie uma folha que é só de receitas. Tá? Porque senão fica depois muito confuso de achar. Aí na anotação principal, você faz assim, ver informação sobre como fazer, mas não escreve o principal da receita junto, não, cara, que senão fica uma bagunça. A aula de aí eu ver no caderno fica bagunçado. Porque a gente ao mesmo tempo está falando do negócio teórico, aí a gente passa para o aplicado, aí depois quando você quer achar a coisa que é aplicada, você não acha, você está no meio de um monte de anotação. Acredita, eu tenho prática nisso. Isso só dá para fazer de uma maneira decente no computador, porque aí você corta e joga para outro lugar. Ok? Então, primeiro aspecto de tratamento de cafa. Água, excesso de líquido, metabolismo de líquido, é o principal desafio na vida dos cafas. É o que deixa anos mais pesados, é o que deixa anos mais inchados, e é o que primeiro disturba. Eu estou com mania agora de falar de distúrba. É a primeira coisa que perturba, a vida dos cafas. Ok? Então, o cafa, dentro da perspectiva do alvelo, só deveria tomar água reduzida. O que isso significa? Olha só como é, vai ver se esquisito. O cafa deveria ferver a água, da mesma forma como a gente faz decocção, que reduz, o cafa deveria ferver a água, e deixar a água reduzir até a metade, botar na garrafa térmica, e só beber essa água quente, reduzida, a metade, ou qualquer coisa que seja, sempre que ele não estivesse com calor. Como o cafa quase nunca sente calor, eu quase sempre deveria usar esse tipo de água. Ok? Pode ser chá em mente a água? Pode ser chá também. Oi? E qual é a pessoa? É cafa, pita? Então, aí o que acontece? A gente vai começar a ver essas aplicações mais, e se, não sei o que e tal. Por enquanto, hoje a gente vai ter um foco mais de ver os princípios. Depois a gente vai complexificar ele, porque senão a gente, isso é um problema também, a gente começa, ah, mas aí se a pessoa é cafa-bata, e se ela é cafa-pita, e se ela é cafa-cuma, entende? A gente primeiro tem que pegar alguns princípios, e depois aprender a pensar os princípios conjuntamente. Certo? Mas guarda a pergunta. É uma ideia que eu lembrei da minha mãe. Então, assim, basicamente uma pessoa de constituição cafa tem dificuldade de metabolizar água, líquidos. Certo? Quando não está com calor, então. É, quando não está com calor, porque o cafa tem um pouco de calor no sistema, ele é fresco, mas ele não é frio, que nem o vato. Por exemplo, a minha mão, ela está com um problema de circulação, que ela fica fria, catavélica, assim, azul. Certo? Mas o cafa não, o cafa só fica aquele geladinho, sabe? Assim, que você encosta e está geladinho. Não é aquele negócio... Vá! É, tipo... Vá! É, tipo... Aquele frio. O cafa, normalmente, ele não treina, o cafa não fica assim. O vato é como você vê, hein? Tá? Então, esse é um aspecto importante. É, o metabolismo, ele é de qualquer coisa que entra no teu sistema. Há água, líquidos e coisas mais pesadas. Certo? Então, beleza. Então, o conceito de digestão no Ayurveda envolve o princípio de Agni, que é transformar aquilo que é de A em B, né? A diferente de A. E é responsável por... Olha só, esse daí precisa sublinhar. É aquilo que é capaz de permitir e não aquilo que faz. É aquilo que permite o que você ingeriu potencialmente se transformar a você. Vou devagar nesse aspecto, que é bem importante. O Agni, ele não transforma aquilo que não é você em você. O Agni transforma aquilo que não é você, aquilo que você ingeriu, em algo que potencialmente você vai assimilar. Mas não que exatamente você assimilou por definição. Ok? Certo? E esse Agni que a gente está falando, assim, num conceito mais de macro digestão, aí pode anotar que é, digamos assim, o rei dos Agnis no Ayurveda é o Jataragni. Jata significa cintura, essa região daqui. Jata... Eu acho que é assim que se escreve. Jatar... Agni. Mas também, se não for, o noção escrito a importância maior é a pronúncia. Jataragni. Eu acho que esse A aqui é o modo... Esse bobeá tem uma barra aqui em cima. Então, o Jataragni é aquilo que transforma comida, água, em coisas que vão poder entrar no metabolismo mais microscópico. Certo? Então, que é basicamente o que a gente vai focar, que é o princípio de gestão como um processo mais macroscópico no primeiro momento. A gente, nesse curso, não vai querer fazer muitas explicações sobre o princípio de metabolização no nível celular, que é super importante no Ayurveda. Certo? A gente vai querer entender que a pessoa coma saudável, tenha uma rotina saudável e que tenha saúde nesses aspectos somáticos e psíquicos que a gente conversou. Essa parte espiritual não é de um curso mais, digamos assim, pragmático. Para isso, tem os cursos de psicologia védica, tem aquela série do Kama, série do Dharma e tal. Certo? Então, essa breve revisão do conceito de Agni é importante para as pessoas entenderem alguns atributos fundamentais do que o Ayurveda entende como digestão e o que o Ayurveda entende como Agni. Ok? Então, vamos botar aqui algumas funções do Agni. Certo? Isso é importante para que a gente tenha, digamos assim, como é que o Agni age. isso está lá no finalzinho da série do Ayurveda Bem Viver e está nesse volume 1 aí no livro amarelinho do Vassan Tulad. Ok? Então, vamos lá. Algumas palavras que a gente vai falar e eu vou falando o significado. A primeira função do Agni é Pacti. Pacti significa digerir e digerir numa concepção do Ayurveda significa diminuir o tamanho. Tornar aquilo assimilável. Tinha uma molécula grande a gente vai de alguma forma quebrar ela. Ok? É um processo catabólico. Então, dois. Outra função do Agni é Darshana que é a capacidade de visão. é a capacidade de olhar as coisas de a capacidade de alguma forma ser sensível à luz. Certo? Terceira função de Agni Então, assim, a gente enxerga as coisas você está me vendo quem faz isso é Agni. Tá? Agni não é só responsável ele também é o sol o sol ele esquenta ele de alguma forma transforma hélio em hidrogênio ou hidrogênio sei lá e ele também traz luz não traz? Então, a principal manifestação de Agni no universo são os sóis. Ok? E a gente tem isso dentro da gente também na forma de ataragni e o nosso sol interno tem esse atributo de luz quando a gente consegue metabolizar o que a gente visualiza. Certo? a gente vai ter Agni na pele também vamos ter vários ácidos. Ok? Então, o terceiro deles é Matroshna que significa regulação técnica. Então, por exemplo, as pessoas que são de constituição mais pita pegam e ficam no frio sentindo calor fica mais arregata e a galera caafa está falando principalmente a galera vata está falando Menino vai botar uma meia vai botar um casaco tá? Eu falo isso. Isso. Então, assim uma das formas quanto mais a pessoa tem constituição pita mais ela tem capacidade de ter uma regulação térmica forte aguentar frio de uma maneira tranquila. São muito mais quentes. Então, a terceira função é a parte de regulação térmica. Ok? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.